As atividades econômicas de Pernambuco, aos poucos, estão sendo retomadas nesta pandemia. A crise econômica trazida pelas medidas de restrição impostas pela Covid-19 sacrificou pequenas e grandes empresas aqui no estado. Muitos empreendedores precisam agora de dinheiro para pagar dívidas ou investir no negócio, para não ter que fechar as portas. Pensando em atender a esse público, a Agência de Empreendedores de Pernambuco passou a oferecer crédito, inclusive para os trabalhadores informais. Um crédito de até 5 mil reais, com até 16 meses para pagar, sendo dois meses de carência e uma taxa de juros que é uma das menores do mercado. Para quem paga em dia é 0,5% ao mês. As micro e pequenas empresas podem ter acesso a um crédito de até 100 mil reais para ser usado em investimento ou capital de giro. Pego os recursos hoje, começo a pagar só em 90 dias, também destinado a capital de giro ou investimento. Em média, em até 21 dias, a gente consegue fazer a liberação dos recursos. Do dia 9 de agosto até agora, mais de 5 milhões de reais foram repassados para 2.350 empreendedores. Para ter acesso ao programa, basta se cadastrar no site, age.pe.gov.br, para que os agentes de crédito entrem em contato. Nós vamos orientar que a pessoa invista para que ela cresça. Esse é um crédito produtivo, pode ser apenas no negócio. Eu tenho um negócio e quero expandir, eu quero aumentar o meu estoque, quero comprar novos equipamentos. Agora, eu, pessoa física, quero comprar uma moto, quero comprar uma roupa para mim, para eu, empreendedor, não posso. Ele é apenas um crédito produtivo para que a economia cresça e se desenvolva.